Música Macapá recebe pela primeira vez o Festival das Flores de Olambra, um sucesso de público em diversas capitais do Brasil. A cidade, localizada no interior de São Paulo, é conhecida e admirada por ser a maior produtora de flores do Brasil. Esse evento já acontece em diversos estados do país há mais de 15 anos e pela primeira vez aqui no estado do Amapá, em que reúne mais de 250 espécies de flores e plantas. E o bom é que é um evento para toda a família, de entrada franca, em que as pessoas têm a oportunidade de conhecer espécies de plantas que são perfeitamente adaptáveis aqui ao clima local. As flores trazem ainda mais beleza para a capital amapaense. Durante os 10 dias do festival, o Centro Comercial de Macapá estará transformado em um grande jardim. E os organizadores que viajam por todo o Brasil afirmam mesmo Macapá sendo uma cidade extremamente quente, é possível sim cultivar flores belíssimas como esta daqui. Basta ter apenas alguns cuidados, como sol e sombra na medida certa e, claro, saber também a maneira correta de regar as flores. O sol da manhã em um local é diferente do sol da manhã em outro local. O sol das 8 da manhã aqui é diferente de muitas regiões do Paraná, de acordo com a época do ano, de São Paulo, do Maranhão, Piauí. Então a gente faz essas adequações orientando a como cuidar. O que é de sombra, o que é de sol, o cuidado com o aquecimento. Às vezes uma planta muito perto do muro, de uma parede, que aí tem o calor da parede e o calor do sol. Então essas orientações são fundamentais para um bom cultivo das plantas. São mais de 250 espécies, entre orquídeas, margaridas, rosas, cravos, cactos, pimenteiras e arbustos. Muita beleza para encher os olhos dos amapaenses. Tchau, tchau, tchau.